Música Ok? Movimento de subir na máquina, vamos subir e descer da máquina O manual recomenda que a gente suba como? Sempre de frente para o equipamento e sempre de três pontas Por que? Vamos dizer que eu estou subindo na máquina, aí eu dou um escorregão Né? Haja boa para o dentista que gosta E o corinho da canela que nós vamos perder O cantinho aqui E perde mesmo, viu? Então assim, vai subir, ó Três pontas Subiu Se posiciona na máquina aqui, ó Sentou no banquinho do operador Cinto de segurança Ok? Capacete, óculos e luva de... Protetor auricular Quem? Protetor auricular Exatamente Olha lá, o capacete, protetor auricular, está tudo aqui, está vendo? E o óculos Certo? Colocou Pega a chavinha, dá a meia chave aqui, ó Espera ela fazer a leitura Tá? É importante esperar ela fazer a leitura Por que? Porque ela tem alguns módulos E algumas coisas que precisam Ela precisa fazer a leitura dela Ela fez a leitura, você vai Dar a meia chave Depois que você deu a meia chave Eu vou só desligar ela aqui Por que? Vou exemplificar para vocês alguns comandos Tá? As minis carregadeiras Elas possuem três tipos de comando Tá bom? Ela possui o comando em H Que a gente chama H Qual que é o comando H? Você vai empurrar as duas alavancas para frente Para que a máquina se mova para frente Você vai empurrar as duas alavancas para trás Para a máquina vir de ré E aí você vai abrir a tua mão Para a esquerda, para a direita A tua caçamba vai fazer isso aqui Tá? E quando você abre a mão para cá O H vai subir A mão Mão esquerda para a esquerda O H sobe Mão esquerda para a direita O H abaixa A mão direita Para a direita A caçamba Vai bascular E a mão direita para a esquerda Essa caçamba vai fechar Esse é o controle H Certo? Essa máquina aqui Ela possui controle ISO Qual que é o controle ISO? Controle ISO Você comanda A caçamba E o implemento Nessa mão aqui Então ela vai subir Abaixar Fechar a caçamba E bascular a caçamba Essa mão aqui vai Frente Ré Esquerda E direita E aí você tem os controles de pedal Que são chamados assim Por quê? Você vai trabalhar com a mão Frente E ré Se eu quero virar Eu inverto os comandos Ou eu posso simplesmente parar um E tocar o outro Só que a caçamba vai nos pedais A tua perna direita Se você apertar Como se estivesse acelerando A caçamba vai baixar Se você calcanhar Ela vai levantar A tua perna esquerda Se você tocar com a ponta dos pés Ela vai baixar a caçamba E se você tocar com o calcanhar Ela vai levantar Então esses são os três tipos de comandos Que a gente tem Nas minis carregadeiras hoje Parte de painel Da máquina Simbologia de painel A gente também tem que entender Tem alguns símbolos aqui Que vai mostrar pra gente Que são paradas imediatas Certo? Parada assim Se você estiver trabalhando Apareceu aquele simbolozinho De pressão de óleo do motor A parada é imediata Certo? Lógico Eu estou descendo uma rampa Com a caçamba Eu não posso simplesmente afogar a máquina Não Eu tiro a máquina Coloco ela no lugar nivelado Abaixo a caçamba no solo E desligo a máquina Certo? Se eu estou aqui Apareceu aqui Temperatura da água do radiador Eu não posso parar essa máquina imediatamente Ok? Eu vou Abaixar a minha caçamba ao solo Estacionar a máquina Mas deixar ela ligada Pra quê? Pra que ela possa refrigerar O motor lentamente Certo? E se eu estiver trabalhando Apareceu aqui A nível de óleo do motor Eu também não preciso parar imediatamente Certo? Eu posso ligar pro cara da manutenção E avisar Estou com pouco óleo de motor Traz pra mim Então eu não preciso ter parado imediato Com o Niro Ok? Beleza? Joia? Sem uma dúvida Pode mandar O operador está trabalhando O encarregado da obra Chega pra fazer Qualquer comentário com ele Está tudo certo Você está Entendeu tudo Que tem que ser feito Aqui Ele desliga O motor Esse comunicado Durou 30 segundos Aí ele vai lá Dar a partida novamente Do motor Isso é correto? Não O correto seria assim Gente Vamos supor Ele tocou Num ponto legal Tá? Você está trabalhando ali Com o teu motor Numa rotação De 1800 RPM 2000 RPM Pá Na lenha Aí o técnico De segurança O engenheiro Encarregado Chegou Deu um sinal pra você Que ele precisa te passar Uma informação Galera Posiciona essa máquina Abaixa a caçamba No solo Abaixou a rotação Passa o cintinho Faz isso aqui Desceu Chega a próxima pessoa E vai conversar Aí você vai ter a visão Que ela está tendo E escutar o que ela está escutando Sabe por quê? Se a máquina está em alta rotação Ela precisa de no mínimo De 3 a 5 minutos Para refrigerar Então eu não posso Simplesmente chegar Perto dele e afogar Tá ok? Aí nós vamos ter que começar A perca Vamos começar a ter perca De água do radiador Ou aditivo de água do radiador Tá ok? Com isso a gente gera Desgaste também Um desgaste prematuro No motor do equipamento Tá bom? Beleza Jó? Então Ela é uma das poucas máquinas Que ela só liga Se você tiver sentado E com o cinto Passar O banho quieto liga Tenta ser do lado de fora Você está do lado de fora E se arrumou por dentro Tem um barame que você liga Tem um boné ali também Pra quem está sem boné E quiser usar o boné Pode usar Tá, esses botões Nós não vamos nem falar de botões Senão dá churto na cabeça Da turma ali Beleza? Beleza? Então vamos ali Tá gravando aí? Tá, tá gravando Beleza Jóia Esse é o painel Tá? Da New Holland Da L170 Então aqui você tem Mostrador Tá? Com o total de horas Da máquina Certo? Aqui você tem o mostrador Com a quantidade de combustível Que você tem nessa máquina O indicador de temperatura Da água do radiador O indicador de temperatura Do óleo hidráulico Tá ok? Esse botãozinho aqui Que você está vendo piscando Esse botão Depois que você sentou na máquina Que deu partida Ele vai Ele que vai fazer a liberação Tá bom? Você deu a meia chave Tá vendo o pezinho aqui em cima Ele vai Ele vai Só vai sumir daqui Depois que você apertou aqui Então você esperou a máquina Fazer O procedimento dela De Verificação Você vai dar partida No equipamento Ela só Pode ver que Aqui ela está travada O comando Tá vendo? Não está resolvendo nada Aí se você vir aqui E apertar o comando O pezinho sumiu Aí se você acionar aqui A máquina da resposta Isso é uma trava De segurança Do equipamento Aqui você tem O acelerador manual Ali embaixo O acelerador de pedal Certo? Aqui tem os botões De faróis Ok? Esses botões do comando A gente não vai entrar Em detalhe agora Mas aqui seria A buzina Auxiliar Para você usar O implemento de vassoura Então para cá A vassoura varre E para cá Você joga O que tem dentro Da vassoura Tá certo? Aqui são Um botão de seta E outro auxiliar Aqui seria A luzinha Para indicar Para você Que você está Com a Segundo estágio De velocidade Ativado Tá? Mas para isso Você vai ter que ligar Ele aqui Então você aciona lá Quando você passar De 8 km por hora Esse botãozinho Vai te avisar O interruptor Da luz giratória E um interruptor De alerta Beleza? Beleza